Na hora H Explodou demais Pois é Depois de um ano sem vídeo aqui no canal Voltamos Voltei né Novamente E agora com essa saga aí que vocês estão vendo De cadete Ao Quinto comandante-chefe No combat armas Bom Eu tive essa ideia assim Né De fazer essa série E Espero que vocês gostem Dessa série que vocês acompanhem Quem é inscrito Eu já peço que Deixe o like aí Eu peço a vocês no mínimo Cem likes Né O Canal Está aí com mais de mim inscrito E cem likes não é nada E Vamos lá Vou fazer esse vídeo agora Upando agora Para a próxima patente A primeira patente é cadete E agora nós Vamos para Recruto Eu estou com 97% Né Espero que nessa parte Deu up Deu meu up né Espero que a parte Não dê muito lag Porque um dos motivos Que eu não estou fazendo mais vídeo É justamente o hardware Que eu estou agora no momento No notebook Tá Impossibilitando de eu gravar Vídeo por causa do muito lag Dá para eu jogar tranquilo Mas Não dá muito para gravar Certo Então eu estou com uma arma básica Aqui Não tenho condição de pegar outra Na verdade Eu tenho condição de pegar uma aqui Mas Que é isso aqui Não sei como é que funciona Isso aqui Faz muito tempo que eu joguei Combat armas Agora está Deixa eu ver Cash Ranked Elite Vamos lá Vídeo Eu queria ver Mercado Negro Por que está preto Eu não consigo alcançar Não 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 O que é para sair do jogo Deixa eu ver A opção Beleza Entrar aqui no jogo Rápido Entrar aqui no mercado negro Parece que eu libero Como eu entro na sala Vamos lá Na loja Arma Principal AR Deixa eu ver Aqui uma legalzinha Galera Para Uma auge Essa auge aqui É Não sei Cara Não sei Eu não conheço muito bem Essas armas aqui Do Combat M4 M4 É a que eu estava usando Eu acho Não Não estava usando M4 não Sei lá Dando Cadência Recuo Não sei Acho que eu vou alugar Essa Vamos lá Não Acho que eu não vou alugar Essa daqui Não Eu vou Eu vou Sai dessa Não tem como sair dessa Não Ah não Aqui é o negócio Estava bizarrando Acho que eu vou nessa Nessa auge a 1 Aqui Eu vou tentar Só podemos alugar por um dia Só Eu tenho um gp suficiente Vamos equipar Agora Aqui Vou colocar uma 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 Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Aqui está tudo bloqueado Para recruta Recruta Sargento Ou saudade Não sei Isso aqui Está saudável Está tudo bloqueado Galera O negócio Da patente Aqui É que nem lá No point blank Você vai Rupando E vai Chegando Vamos lá Vamos jogar Vamos jogar Vamos para o frenético Caramba Logo nesse mapa Eu sou muito ruim Nesse mapa Na verdade Eu sou ruim Em todos os mapas Não vou combater Eu sempre gravo Com o átio Sim galera Uma coisa massa Aí O que é isso? Foi expulso Maravilha Vamos lá Não conheço Isso aí não Não conheço Mesmo Não conheci O mapa Beleza Olha A mirazinha Bem curtinha Está dando Um lag Olha Para ir Eita Caramba Está dando Um lag O cara Subiu Para lá Eita Caramba É o lag Mano Do céu Dá um lag Na hora Do tiro Cara Não sei Por que Vai estar Dando esses lag Está travando Mas vamos lá Vamos lá Vamos isso aqui Mesmo no lag Na saga É essa Ela está tirando Em cima Eita Mano do céu Está muito lag Está muito lag Vou tentar baixar As configurações Talvez Na próxima Mas agora Como não dá Já era Agora já está dentro Do jogo Vamos embora Sim Sim galera Estou querendo Fazer Uns lives No facebook Caramba Deixa eu aparecer Cadê Aqui está Muito exposto Pega Essa arma Não é muito ruim Não Pega o melhor Já sabe Caramba Tirando Tirando De onde Caramba Está muito lag Na hora Do Vamos ver Dá o lag Na hora Do Do fps Para matar O cara Dá um lag Olha Na hora que vem a bala Para dar Olha Caramba Que doideira Mas vamos lá Vamos lá Eu estou 97 97% Eu acho que Não se eu matar Ninguém aqui Mas se eu ficar Aqui nessa Nessa Bulele Acho que eu Ficar só De campo Só Ficar só Na campeonagem Porque se eu For para cima Ruxar Dá não Um lag Desse Tu é doido Pior que Só dá lag Na hora Na hora H Explora Demais Tá Boy Meu irmão Dá travada Na hora Que o cara Vai mirar Certinho Dois Meu irmão Que raiva Desse lag Meu amigo Tá Pau Desse jeito Véi Vou pegar um filhinho Caramba Agora não leu não Isso Agora foi Visão De mesmo Caramba Se agacha Se agacha Se agacha Caramba Cadê o louco Cadê o louco Acho que ia subir Ali Olha o maluco Aqui Não morre não Bicho Morreu E o lag Eita 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 Meu irmão Lag Da pega Eita Meu irmão Disseram que o PB Tá Deu umas atualizadas Aí Costa Deu umas atualizadas Aí Que agora Vai demorar Vai demorar muito Pra chegar A 140 Vai demorar muito Pra chegar A 140 Essa partida Vai ser uns 20 minutos Do gameplay No lag Olha Acaba Deu uns Tiro Aqui Poxa Ainda Onde é Que estavam Essas balas Poxa Maria E a bomba Poxa Quando eu pensei Na bomba Já tinha Morrido Na bomba Dois Deu Ninguém Aqui No meu Tim Não Só tem Três Por isso Que Os cabas Estão Ruxando Aqui Só Na Tá lag Até andando Tá pau Vé Esse lag Vamo lá Doido Carrochou Matou Os dois Doido Pai do green Aí Irmão Está aqui Cadê o doido Chegou Doido Certinho Ali No semáforo Poxa É Tá 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 Aqui Meu filho E o lag Tá Onde Tá Aqui Base Eita Caramba Olha Chega Chega No lag Chega Até No lag Headshot Quem é Rio Não Pera Na Dessada Vamo Lá Ah Se eu tivesse Com FPS Rápido Mano Tinha Matado Uns 20 Aqui Vai Vai Caramba Só no Hip Fire É Pau Aí Hip Fire É Sabe Uma Boste Início Da Rondada Acabando pisca Aqui Não Eu vou Na Tora Eita Caramba Puxa Ele ficou preso O boneco No negócio Caramba Daqui Que dei 140 Iluminação Agora Que tá 70 Outro Eita Doideira Doideira Puxa Ah O maluco Ali Ah Que eu faço Eita Pai Já tá rindo aí Que vai chegar A bala Embaixo Então galera Eu vou tá Criando a página Aí Ixi Meu irmão Tá doideira do caramba Ah boy Tá insano Esse lag Eu vou tá criando A página Aí É Eu tô Já com o projeto Tá ajeitando O meu PC Antigo Que tá com defeito O meu PC Tá Bicho Nas minhas costas O meu PC Antigo Aí Eu vou Comprar As peças Que ficaram Com defeito Dela Ixi Eu ia pegar A armaleira Será que aquela Armaleira Aluna Aí Vamos ver Como é Que vai ser Já apareceu Tá doido O bicho É Imortal É Aí Depois que eu Comprar Essas peças Que ficaram Defeitos Na minha Meu PC Eu vou Começar A fazer as lives Quem tem Conseguindo fazer Live É Isso é lag Eu vou Continuar Fazendo Essa saga Aqui De combate A Nesse Notebook Mesmo Acho que vou Tentar diminuir Um pouco Essas configurações Mais do que Já tá Eu acho Pra ver se dá Pra ficar Injogável Eita Pula Pula Rapaz Aí Vamos jogar Free Fire Pro Biki Na merda Toda Cadê O bicho Foi de ano Esse tiro Bala Do garado Não foi Essa Tá Doido Bora Bora Pega a arma Caramba Pega a arma Pega Quedinho Eu tô Vamos lá Tá Difícil Bate Difícil O lag Sem stamina Se uma Fez Também Vários jogos Aí Jogos aleatórios Também Jogos de campanha Tô pensando Fazer Outra Poxa Que você Que era inimigo Do Eita Caramba Doideira Da poxa Que você Que era inimigo O cara Era amigo Deus do céu Travado Na janela Ei Cara Eu saí muito tempo Sem jogar É pau Ah não Esse negócio É Nossa Tá dando Dano Aqui Olha Bicho Lá em cima E aí Sempre Se tinha Cá de internet Tá Lá Tem Cadê Danilo Põe Né Morri Não Não é Imortal Nome Deixa eu Gastar Aqui Caramba Show De lado Tá Bicho Tá Com L9 Altas Armas Aqui Boa Tudo Enrolou Já Esse Jogo Aqui Jogo Aqui No geral Parece Pouco Um CS Go Csgo Das Antiga 1.6 Não sei Se vocês Jogaram Se Jogou Aqui É Muito Exposto Eu Gosto De aparecer Por Ali Mas Vem Ruxando Aqui Também Vai Isso Aqui É Bala Cadê Olha Bala Aqui Com força Show Show Geraldo Eita Doideira É Bala Ali Com força Cadê Os doides Não Aparece Não Não Vai Tá Aqui De Campo Não Aparece Bora Me Aparece Aí Doideira Cadê Os maluco Veio Opa 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 Peguei Faca Ali E O Lag E A Bala E A Bala Meu Veio A Bala Meu Veio Está Escondido Ali Oxa Ele Saiu Que Eu Não Vi Doideira Doideira Eita Viagem Está Quase Chegando 140 Eu Pegando Minha Experiência Para Pegar O Bagul Estou Nem Aí O Bala É Isso Deus Cara Pouca Gente No Game Play Olha Doideira Ah Moleque Vamos Vamos Ver Olha Menino Recrute Deixa Eu Ver Pacote Patente Saudade Parabéns Por ter Recebido Patente Recruto Bom Patente Zero GP Pá Irmão Mas Zero GP Tá Vem Pós Sem Acho Que Não Deu Para Mas Que Caramba E a Experiência Está Quase Saudada Aqui Acho Que O Próximo Vídeo Vou Ter Que Fazer A Próxima Partida Vou Fazer Outro Vídeo Porque Já Vão Papo Saudade Tragado Acho Que É Saudade Isso Aqui Depois Vou Ver Bom Galera Sim Vamos Ver Aqui O Bagulho Aqui Pertence Aqui Pacote De patente Parafala Que Diabo É Isso Maconda E Aí Abre Mochila Até Mochila De terreno Negócio Em Futuro Do Cara Ganhando Pense Numa Bosta Olha Aí Já Foi Melhor Uma Armazinha Agora Nem sabe Como É Essa Diabo Né Ah Sim É Mais Coisa Aí Tá Certo Meu Filho Aí Você Falou Comigo GP Caixa Tiro Certo Vamos Abrir Aqui Como É Esse Negócio Aqui Número Recebi Como É Quarenta Quatro Quarenta Sete Quarenta E nove Significa Isso Não Entendi Foi Nada Não Entendi Nada Bloqueado Atingir Patente Recruta Por que Tá Bloqueado Se Eu Já Sou Recruta Eu Não Entendo Você Quer Ativar O Recompensamento Para Sua Reserva Depois De Ativar O Se Poder A Se A Se A A A Se A A Se Se A Se A Vou Dar Um Olhado Depois Falo Pra Vocês O Que Era Mais Ou Menos Tá Ligado Então Sintem Isso Aqui É Pacote De Patente Recompensa Para Ter Isso Aqui Para Ter Treine Isso Aqui É Outra Co Treine Também Bom Eu vou Ver Aqui Direitinho Depois No Próximo Vídeo A Fala Então É Isso É Galera 20 Minuto De Vídeo Caraca Valeu Até A Próxima E Fui